Música Eu me chamo Maria Jaqueline Rodê, eu sou arqueóloga, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do Museu de História Natural da UFMG. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a Luzia, essa mulher que é uma representante das primeiras populações que chegaram aqui, então onde hoje é o nosso estado, de Minas Gerais, e que chegaram aqui por volta de 11.500 anos atrás. O grupo dessa mulher, da Luzia, era um grupo de caçadores-coletores, então eles caçavam os animais que tinham aqui na época, então o maior deles é a anta, caçavam também viados, caçavam porcos do mato e caçavam mocos. Além disso, eles pescavam, então eles comiam também os peixes e eles comiam muitos vegetais. Para, vamos dizer, para trabalhar esses ossos, esses vegetais, eles fabricavam instrumentos. E a maior parte dos instrumentos que nós temos guardados, que foram exumados dessas escavações, são instrumentos de pedra. Então eles pegavam uma pedra, então na região de Lagoa Santa tem muito quartzo, e eles lascavam esse quartzo e transformavam, então, em instrumentos para poder usar no dia a dia. O diferencial da Luzia em relação a muitos outros esqueletos que foram encontrados na região e datados um pouco mais recentemente, é que a Luzia, as pesquisas do Walter Neves, que é um pesquisador da USP, demonstra que a Luzia não vem da mesma leva mongoloide que chegou aqui no nosso território. Então o exemplo dos mongoloides são os nossos índios. A Luzia não. Ela é uma outra leva que chegou de outro lugar. Então as características da Luzia, as medidas do crânio dela, a morfologia do crânio dela, apontam para populações australianas e melanésias. Então isso indica que não foi só uma leva que colonizou o que hoje é o território brasileiro. Na verdade parece que foram duas ou mais levas. Então uma leva mais antiga, vinda dessa região, ou trazendo características da Austrália e da Melanesa, e uma outra leva mais recente, que então trouxe as características, vamos dizer, mongoloides, as características da região da Sibéria. Música 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 Música